Pai, tá difícil manter o caminho Tenho andado em meio a espinhos Nem sempre é tão fácil acertar Ai, emoções descalçam os meus pés Me roubando em meio acordei Mas olha pra mim Eu me humilhar Teu nome gritarei Eu nem sei o que te falar Mas eu quero recomeçar Me ajudarei a sentir Preciso da sua mão Vem me levantar Fazer meu servo, Senhor Me livrar do mal Quero sentir o teu sangue curar-me Agora, meu Senhor Vem restaurar-me Deixa ela ficar Minha mão vem me levantar Fazer teu servo, Senhor Me livrar do mal Quero sentir o teu sangue curar-me Agora, meu Senhor Vem restaurar-me É difícil manter o caminho Tenho andado em meio a espinhos Nem sempre é tão fácil acertar Eu nem sei o que te falar Mas eu quero recomeçar Me ajudar nesse instante Preciso da tua mão Vem me levantar Fazer teu servo